Fala gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal, sei que faz alguns dias que eu não posto nenhum vídeo e hoje eu voltei a fazer a janela do estúdio, finalmente a minha serra voltou e eu tenho já começado aqui o vídeo com polêmica, fazer uma reclamação eu levei a minha serra lá na Oficina Ingleses e eles a princípio me falaram que teria estragado algumas coisas a mais na serra eles falaram, o botão dela estragou, e eu, tá, arruma tudo o resto, mas deixa o botão aí do jeito que tá que, enfim, se eu precisasse ligar ela direto na tomada, desde que a serra funcionasse, não tinha problema quando a serra finalmente chegou, o botão tá funcionando ok então eu não entendi o que que houve, eu pedi, né, pra eles não trocarem o botão eles me entregaram com o botão original e tá funcionando normal enfim, pode ser que alguma proteção, talvez ele parou de funcionar ali e eu não percebi até agora talvez uma proteção de sobreaquecimento, algo desse tipo, pode ser, né, mas enfim, fica aí a primeira reclamação e a segunda é que eu levei a serra lá e eles me falaram que demoraria oito dias pra vir a peça da fábrica eu já fiquei puto, né, mas ok, o que que eu posso fazer? se eles não tem a peça, eu vou ter que aguardar os oito dias passou oito dias, eu entro em contato e daí eles falam olha, a fábrica tá sem a peça, não tem previsão pra vir eu fiquei puto assim, como passa oito dias pra me avisar que não tem um botão né, que não tem as peças que precisam ser arrumadas, né e daí eu reclamei, xinguei bastante, dizendo olha, isso não se faz, porque se se você tivesse me dito lá no início que iria demorar mais, talvez eu procurasse outro local pesquisei na internet encontrei a peça que eu precisava tá, só que eu achei o modelo 110, não 220 e, enfim, tinha alguns fornecedores no Mercado Livre que tinham sobre encomenda e tal ok, eu vi isso lá na sequência, no outro dia eles me mandam uma mensagem no WhatsApp dizendo, a serra tá pronta eu fiquei assim, tipo, pera, até ontem não tinha peça não tinha nem previsão pra vir da fábrica e de repente a serra tava pronta achei muito estranho mas enfim, fica aqui a reclamação pública né, que não tive um bom atendimento infelizmente não foi a primeira vez eles resolvem muita coisa já levei motor de piscina já levei várias coisas lá mas a serra, olha, foi uma bola fora assim, eu acho que o atendimento não foi bom não, é para depois do disco da serra, né ah, e outra coisa, né o disco da serra ela tinha estragado porque essa serra que eu tinha aqui ela já tava já mais velhinha, né então ela já tava cega então comecei a cortar essa badeira que é um demônio de duro e eu queimei a serra, né porque eu quis usar o disco que eu tinha ah, não, não vou comprar disco novo idiota, burro aí daí o que que acontece? que é queima a serra era para ser 600 reais saiu o botão 450 né, para arrumar esse disco novo aqui custaria um 100 ok levei a serra para o carro daí eu lembrei puxa, mas eu precisava de um disco novo eu entrei de novo na loja e pedi olha, eu preciso de um do disco também, né aí o cara falou ah, tá a tua é uma serra de 7,1 quarto e foi lá mas não tinha o modelo que eu precisava eu fui numa outra loja pedi ó, preciso de um disco 7,1 quarto né, e ele falou é a esse modelo da Skill é do furo pequeno e daí ele falou que era o 16 milímetros mas esse aqui não é 7,1 quarto esse aqui é de 10 polegadas com furo 30 milímetros eu fiquei puto porque eu tive que ir em outra loja procurar comprei comprei o disco errado cheguei em casa desmontei tudo para botar o disco certo daí eu vou descobrir que estava com o disco errado perco mais um dia para ir na loja comprar o disco certo então enfim fica a reclamação pública aí bom, deixa eu mostrar agora para vocês o que a gente está fazendo o que eu estou fazendo Estê, o que você está fazendo aí? eu estou pegando o formão e tentando alinhar a peça de madeira para fazer a janela bom, assim o que acontece o disco ele ali como eu falei é de 10 polegadas então assim ele no máximo ele não alcançava para cortar aquela madeira que ela tinha 15 por 15 então o que eu fiz passei o disco de um lado agora passei o disco do outro e daí ele chega em um tamanho que praticamente encosta uma na outra mas não chega a encostar bem então o que eu tenho que fazer eu tenho que fazer o ajuste o problema é que a serra nem sempre corta retinho às vezes ela corta um pouquinho para cá um pouquinho para lá então eu estou ajeitando agora com o formão eu estou ajeitando a Estê está ajeitando com o formão estamos ajeitando com o formão para deixar tudo retinho para agora a gente vir com a tupia a tupia agradeço muito ao Vitor por ter emprestado a tupia Vitor foi mal eu quebrei uma uma das da oh meu Deus faltou o nome da fresa mas eu comprei uma fresa nova a fresa que tu tinha me emprestado era uma fresa mais barata e que era para trabalhar com o MDF e eu fui trabalhar aqui obviamente eu quebrei idiota eu comprei uma fresa nova e estou te devolvendo uma fresa que custa mais ou menos metade do valor do kit então desculpa mas estou te devolvendo algo até melhor enfim aí eu já cortei vamos lá para dentro do estúdio estou falando tudo aqui fora vamos olhar lá para dentro como é que está o caos o que fizemos aqui dentro gesso aqui está finalizado finalmente faltou gente é sério mesmo se você tiver que terceirizar alguma coisa terceiriza o gesso terceiriza a massa corrida porque o desgraça de fazer aqui só falta um pouquinho aqui lixar que a gente foi lixar hoje aqui era mais mais grosso e daí não secou bem então amanhã a gente finaliza pintamos já essa parede aqui de preto comecei a fazer a parte da elétrica aqui no estúdio meu Deus está cheio de coisa então aqui vai ficar a caixa eu tinha colocado a caixinha aqui mas eu acabei tirando para a gente pintar e comecei a passar esses canos aqui que é onde vai levar a elétrica lá para dentro do estúdio então ficou bem legal um cano de 50 assim fica bonito aqui dentro da sala técnica vamos virar a luz para lá dentro da sala técnica já tenho o teto pintado eu pintei com a mesma tinta que eu tinha essa foi uma sobra de tinta o reaproveitamento o nome da tinta é nevoeiro tá eu pintei aqui o teto então esse teto está finalizado agora o que eu tenho que fazer é vir fazer a elétrica a iluminação do teto né eu não vou furar o teto para botar luz um paflon embutido porque enfim acabaria com toda a lógica de isolamento do teto então ele vai ficar tudo para o lado de baixo então fiz essa parte aqui está pronto agora a gente vai ir para outras etapas né e aqui para mostrar para vocês é aquela madeira que eu cortei para fazer a janela vocês podem ver aqui são dois pedaços então essa é a parte de cima essa é a parte de baixo vocês estão vendo aqui que tem um erro da tupia tá foi a primeira que eu estava fazendo e eu acabei andando com a tupia depois eu descobri que a gente tem uma tendência quando está trabalhando com serra com qualquer coisa de alta rotação que pode vir a nos machucar a gente tem uma tendência de trabalhar empurrando né para botar para longe aquilo só que a tupia quando ela está indo nesse sentido ela se eu estou andando assim para frente ela vai girando dessa forma né e daí ela acaba digamos assim puxando para fora então o que que eu tenho que fazer eu tenho que vir puxando a tupia e não empurrando no momento que eu vim puxando que eu fiz esse aqui meu Deus o acabamento ficou perfeito então fica aí mais uma dica para vocês se vocês estiverem trabalhando com tupia puxa não empurra se estiver empurrando ela vai acabar fazendo esse tipo de erro que eu fiz aqui tá mas aqui tudo bem faz parte eu vou pegar passar uma massinha ali vai ficar lindo ainda mais que depois vai ser pintado de preto né então tá show de bola né então assim eu vou pegar e botar esses vidros aqui essa aqui como eu falei é a parte de cima essa é a parte de baixo vocês podem ver que é bem diferente o tamanho do engate de cima e de baixo né espaçamento pra que o vidro ele vai sair mais grosso aqui vai né sai grosso aqui vai afinando vai afinando vai afinando até chegar em cima e vai encaixar ali né então tem essa diferença né pra o vidro ele ficar ali né fechando não sei se vocês estão conseguindo ver mas enfim é essa a ideia agora a gente tá fazendo a madeira aqui vai ser das laterais né eu ainda vou passar a tupia pra fazer essa madeira das laterais e daí finalizando isso eu já consigo vir instalar a janela e colocar a janela aqui nesse vão né uma vez que eu tenho já toda a caixaria tudo certinho boto o vidro tudo aí eu venho fechando aqui finalizando a nossa ideia agora é finalizar aqui a sala técnica né já colocar a porta agora que finalmente veio a serra eu consigo ajustar essas madeiras aonde elas estavam com alguns furos eu falei pra vocês no último vídeo que tinha que fazer um tratamento eu já passei aí uma massa nelas agora eu tenho que lixar instalar e daí na sequência vim pintando isso né enfim vocês vão vendo aí nos próximos dias como é que tá indo as coisas agora eu tô bem contente que as coisas tão andando melhor com a serra vindo né infelizmente sem a serra teve uma série de coisas aí que eu não consegui adiantar mas eu pude fazer outras coisas que também dependiam pra delas estarem prontas pro estúdio ficar pronto agora eu vou voltar lá porque tem bastante coisa ainda pra fazer em relação a essa janela espero que hoje eu consiga finalizar pelo menos deixar tudo alinhadinho deixar lixado ela e daí já começar a tupia não sei se eu termino hoje com a tupia mas vamos lá qualquer coisa eu vou mostrando pra vocês se vocês querem ver mais seguido como é que tá o andamento da coisa me segue no instagram assina close a friend como é que é este? repete aí assina close a friend que eu vou botar uma webcam ali vai ter 24 horas pro dia a gente brigando é melhor que big brother ó então tá gente qualquer coisa me segue no instagram arroba leo stack o do estúdio é arroba estúdio casa 18 e o da este se vocês quiserem seguir ela nossa linda tatuadora que trabalha aqui no estúdio ó ganhei ponto é arroba estegossauro dois s's tá não tem e no início estegossauro underline até mais tchau